Olá! Oiê! Tudo bem? Voltamos! Eu sou Roselys Ronquezzi, instrutora de mergulho, proprietária da escola Bora Mergulhar, viagem de mergulho de aventura. E hoje a gente vai falar para vocês sobre nadadeiras. Preparados? Vamos lá? Vamos tirar todas as dúvidas hoje. Muito bem, muito bem, muito bem! Vocês viram um pouquinho aqui na mão, um par de nadadeiras pequenas, obviamente, uma nadadeira para crianças. Só que hoje a gente vai falar sobre algo mais. Vamos lá! Nadadeira. Por que a gente precisa de nadadeira para mergulhar? Para a gente poder ir mais longe, para a gente poder ter impulso no mergulho. E aí? Então vamos falar aí, qual o tipo de nadadeira que você vai escolher? Como que você vai escolher uma nadadeira? É pelo preço? É pela cor? É pelo modelo? Não, 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 não. Primeira coisa, nadadeira tem tamanho de pé? Nadadeira, claro que tem tamanho de pé, mas é o tamanho do meu sapato? Sim! Muito bem, nadadeira tem o tamanho do seu sapato. Com algumas diferenças, olha só. Por exemplo, essa daqui é tamanho 31 e 33. Se você calça 34, você tem que procurar uma nadadeira 33 e 35. Se você calça 33, você tem que procurar uma nadadeira 33 e 35. Se você calça 35, você tem que procurar uma nadadeira... Muito bem! Uma nadadeira 35, tá certo? Então a gente tem aqui um intervalo de numeração de nadadeira. Geralmente é assim. Mas existem também nadadeiras PMG. Aí é um outro caso. Então vamos lá. Primeira coisa, você já sabe escolher nadadeira de acordo com o tamanho do seu pé, ok? É isso aqui que a gente falou. Segunda coisa, que as pessoas sempre perguntam. Nadadeira tem pé direito e pé esquerdo? Não! Não! Não tem pé direito e pé esquerdo. Você pode calçar qualquer lado do pé em qualquer nadadeira, tá certo? Não tem lugar para o dedão. Nadadeira é tudo igual nesse aspecto. Terceiro item. Nadadeira. Tem nadadeira que é aberta e tem nadadeira com fechada. Mas ela é aberta e fechada aqui? Às vezes é. Mas não é essa denominação que a gente usa não, tá? A nadadeira, se você olhar no calcanhar ela, ó. Essa daqui é uma nadadeira fechada, ela é fechada no calcanhar. Se você olhar essa daqui, olha, ela é aberta aqui atrás no calcanhar. Isso aqui é uma nadadeira aberta, ok? Isso aqui é uma nadadeira fechada. Basicamente, qual que é a diferença entre ter uma ou outra? Quem deve ter uma ou outra? Quem quiser. A diferença é o seguinte, na nadadeira aberta, você precisa usar bota. Você usa bota. E aí, isso aqui é só para a nadadeira não cortar, né? Você vai enfiar o pé dentro da nadadeira. Olha isso que legal, né? Sendo que, ops, a tira ajustada na nadadeira, ela vem para cá. Você enfiou o seu pé na nadadeira e aí você fecha aqui atrás com a tira. Pode ser de borracha e tem algumas nadadeiras que tem mola aqui atrás. Pode também trocar. Você compra a nadadeira com essa borracha aqui atrás, né? E troca por uma mola. A mola é mais legal, a mola fica mais fácil de você abrir e fechar, ok? Então, quando você opta por uma nadadeira aberta, esse caso aqui, você tem que comprar também a bota. E a bota segue a numeração do seu pé também, ok? Ah, mas eu posso usar a nadadeira aberta com meia de neoprene? Você até pode, mas provavelmente a nadadeira vai ficar um pouco larga no seu pé e você corre o risco de perder a nadadeira. Não é o ideal. O ideal é você usar com bota, ok? A meia de neoprene você até pode usar com a nadadeira fechada, se ela não ficar apertada para você. Fantástico! O que mais? Como que eu escolho, então, a nadadeira para mergulho? Além de tudo isso que a gente já falou, a nadadeira para mergulho, ela também tem que levar em consideração o tamanho da pala. A pala é esse aqui, ó. A pala é que você bate na água para tirar impulso, ok? Esse tamanho aqui é o tamanho de nadadeira de mergulho. Mas como que eu sei a medida? Você não precisa saber a medida. Vamos falar em comparação. Por exemplo, esse tipo de nadadeira aqui, que é curtinha, é nadadeira para natação. Ela é curtinha, né? Ela vai me dar impulso na superfície. Se você pratica pesca submarina e tem uma nadadeira daquelas cumpridonas assim, ou se você faz apneia, né, e tem aquelas nadadeiras grandonas, elas não servem para mergulho. Eu vou te dar alguns motivos de por que você não vai usar nadadeira de apneia ou pesca sub, né, que acaba sendo o mesmo tipo de equipamento para o mergulho. Bom, primeiro, uma nadadeira muito grande, a gente estando lá embaixo, equipado, com cilindros e tudo mais, uma nadadeira de apneia, ela pode sim, se você não tomar muito cuidado, devastar o meio ambiente para onde você passa. É um ambiente muito sensível e que precisa ficar longe. Você não pode sair batendo a nadadeira nos corais, enfim. Outro motivo, você fica muito veloz com uma nadadeira de apneia, né, uma nadadeira grande. E o objetivo do mergulho não é esse, o objetivo do mergulho recreativo é contemplação. Então você vai se deslizar lentamente embaixo d'água. Outro motivo e o mais importante de todos é que no mergulho recreativo a gente não pode subir muito rápido, ok? Isso num curso de mergulho a gente explica com bastante detalhe. Mas aqui para você, não pode subir muito rápido no mergulho com cilindro. E uma nadadeira grande, ela te dá o quê? Velocidade. Então velocidade é inimiga do mergulho com cilindro. Então você não usa uma nadadeira grande, não pode usar uma nadadeira grandona no mergulho. E uma nadadeira muito pequena, você não vai conseguir se deslocar. Porque durante o mergulho com cilindro, você tem um volume de água, isso faz peso, né? Isso dificulta, se você não tiver uma nadadeira adequada, você vai fazer muita força para mergulhar, para se deslocar. E fazer muita força para se deslocar significa o quê? Gastar mais ar. O seu mergulho vai o quê? Encurtar. Então você tem que usar a nadadeira para mergulho. Então o local certo de você comprar uma nadadeira de mergulho é em loja de mergulho. Olha que essencial, não que básico, é em loja de mergulho. Por quê? Você vai ter um profissional de mergulho que vai te orientar e te ajudar a comprar a nadadeira certa. Aqui na Bora Mergulhar você pode olhar as nadadeiras, experimentar as nadadeiras e tirar todas as suas dúvidas, ok? A gente vende para você aquilo que é melhor para você, e não aquilo que a gente gostaria de vender, perfeito? Com relação às marcas, qualidade, elas se equivalem. Nós temos excelentes revendedores e excelentes fornecedores de equipamento de mergulho no Brasil, tá? Principalmente nos grandes centros de São Paulo, Rio de Janeiro. As marcas de nadadeiras são muitas, mas todas são boas. Todas se equiparam. O que você deve levar em consideração é, experimenta a nadadeira e verifica se ela está confortável no seu pé. Então, por exemplo, uma nadadeira como essa, ela é relativamente barata, uma das mais baratas que a gente tem aqui. E a borracha dela, ó, é super macia. Ela não machuca. Ela não machuca. Essa nadadeira, ela é bem bacana, ela tem um custo-benefício altíssimo, tá? Ela é simples, mas ela é muito eficiente, ela dura por muito tempo. Então, verifica também o material da pala, né? Um material com plástico mais resistente vai durar mais. Se você compra uma nadadeira que você percebe, esse material dela, a borracha, né? Dela não é tão resistente, ela pode sim partir, ela pode quebrar, da mesma maneira como você carrega. Então, observa isso. Aqui a gente tem excelentes modelos. E bonitos também, né? Ah, essa nadadeira que tem um buraco aqui no meio, ela dá mais impulso do que a outra? Ela não é bem assim, tá? É modelo, é bonita, essa é uma nadadeira aberta, ela é bem confortável também, bem bacana. As pessoas gostam muito de usar esse tipo de nadadeira, ok? Então, é assim, considera depois de tudo isso que eu falei pra você, de como escolher a nadadeira, o conforto. Tá confortável pra você? Como é que você experimenta a nadadeira? Como é que você experimenta e sabe se ela tá boa ou não no seu pé? Você faz assim, ó. Você, digamos, né? Vestiu a bota, vestiu a nadadeira, isso aqui é meu pé. O que eu faço? Eu sento e faço assim, ó. Eu dou uma pedalada com a nadadeira. Vê se ela machuca, vê se ela tá muito apertada, vê se ela não tá escapando do pé. Né? Bate os pés no ar, assim, ó. Bate o pé, ah não, tá boa, é isso mesmo. É assim que eu quero. Legal? Então, depois que você considerou o tamanho do pé, já sabe que não tem lado direito nem lado esquerdo. Já escolheu se você prefere uma nadadeira aberta ou uma nadadeira fechada. Já entendeu com relação ao tamanho da pala. E já viu que a sua nadadeira, a nadadeira que você escolheu, ela é confortável e ela atende ao que você precisa. Legal. Então, agora o que a gente vai escolher? O modelo e a cor. Última coisa, o modelo e a cor. Né? A gente não pode escolher a nadadeira assim. Ah, eu quero aquela azul com preto que tem um buraco no meio. Uhum. Aí depois você veste, machuca teu pé. Ou então, não atende exatamente aquilo que você precisa. Quando que eu vou comprar, por exemplo, uma nadadeira com bota? Pro tipo de mergulho que eu vou fazer. Eu vou pra boné, por exemplo. Lá é mergulho de praia. Eu vou ter que pisar em pedras, eu vou ter que pisar nas coisas. Não adianta nada eu chegar lá com uma nadadeira fechada. Por quê? Primeiro que eu não vou ficar andando de nadadeira. Né? Eu vou tirar a nadadeira. Eu vou tirar não, né? Eu vou colocar a nadadeira depois. Por isso, ó. Então, eu vou caminhar um trecho descalça. Vou machucar meu pé. Então, não. Então, o ideal é eu chegar nesse perfil de mergulho com uma bota. E aí, quando eu tiver nada, eu calço a nadadeira por cima da bota. Ou a bota é sempre bem-vinda em qualquer situação. Ela atende com todo tipo de mergulho. Ah, eu não gosto de ficar descalça no barco. Eu chego do mergulho, tiro a nadadeira e fico descalça. Eu fico de bota. Porque a minha nadadeira é aberta. Então, uma boa. Tá bom? Mas as duas são muito legais. Era isso que eu tinha pra falar de nadadeira. Agora que você já sabe escolher, é só vir aqui na Bota Mergulhar e a gente te ajuda a comprar o mergulhar. Presso no mercado, tá bom? Liga pra gente, curte, comenta e faça parte do nosso canal. É isso aí. Semana que vem tem mais. Obrigada.